Mas lá do bicho é o caralho, lá do ar é o comando, tô sem rodo, mano, rapazes, fogo nele! Aí vai nosso recado pra torcida dos bundão, segure a sua onda e não corra pra cima, não por ter a mão... O nosso bonde é preparado fortemente, é, se tu quiser com nós tu pode vir formar Mas eu te digo, se liga com o fudido, força jovem é só se nicho, disposto pra massacrar Mas esse bonde pode crer, já tá bolado, é, de azul e branco, bonde agita sem parar Bomba caseira de pistola, vários tiros, os de louco tão fudido, que o terror vai começar Oh, 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 disposição, força jovem do galo, caçador de alemão Oh, 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 mas que terror, força jovem do galo, o mulão destruidor Oh, 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 disposição, força jovem do galo, caçador de alemão Oh, 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 mas que terror, força jovem do galo, o mulão destruidor Ou, oh, 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 o bonde tá pesado, tá cem por cento bolado Os moleques tão chegando, todos uniformizados Se tu for dos gay louco, um conselho eu te digo Pra força só tem guerreiros, lutadores, de jiu-jitsu Que digam uma coisa, vê se para de gracinha Força jovem do galo, vai quebrar tua torcidinha Pois só digo uma vez, é melhor tu se ligar Nosso bonde azul e branco, o terror vai começar Disposição, força jovem do galo, caçadores de alemão Mas que terror, força jovem do galo, o mulão destruidor O bonde tá pesado, tá 100% bolado, os moleque tão chegando, todos uniformizados Se tu for dos gay louco, um conselho eu te digo Na força só tem guerreiros, lutadores de jiu-jitsu Te digo uma coisa, vê se para de gracinha Força jovem do galo, vai quebrar tua torcidinha Pois só digo uma vez, é melhor tu se ligar Nosso bonde azul e branco, o terror vai começar Disposição, força jovem do galo, caçadores de alemão Mas que terror, força jovem do galo, o mulão destruidor Disposição, força jovem do galo, caçadores de alemão Mas que terror, força jovem do galo, caçadores de alemão Mas que for o galo, caçadores de alemão Mas que na verdade, reduceram o galo, caçadores de alemão Eu não quero ir lá